Jogar tênis não é sobre ganhar ou ser campeão. Jogar tênis é se superar e aprender com cada ponto. Também não é apenas sobre forçar a falha do adversário. Mas sobre aprender com cada erro para se tornar sempre melhor. É sobre se dedicar, sobre trabalhar, cair, levantar, aprender, evoluir e se transformar. Transformar o sonho de uma criança em realidade. Transformar o esporte em uma forma de inclusão. Transformar a esperança em alegria. E transformar a nós mesmos. Nós temos muito mais em comum com você do que você imaginou. O que é o que você imaginou? O que é o que eu afluem? O que é o entente, o seu ser humano? Com isso, eu quero falar com você. CBT. Juntos pelo Tênis.